Às vezes, tudo parece estar bem em nossas vidas, até que de uma hora pra outra, acontece algo que nunca pensamos que aconteceria. Basta parar um pouco pra pensar e logo nos lembraremos de algum momento em que uma tempestade devastadora chegou e mudou as coisas para pior, e isso acontece com todo mundo. Foi por isso que Jesus disse em João 16 que no mundo nós teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Essas experiências sempre vêm para quebrar a nossa rotina e nos obrigar a mudar os planos para tentarmos reorganizar as coisas e arrumar a bagunça que as tempestades deixam em nossas vidas. E isso, muitas vezes, acaba desequilibrando o nosso emocional e abalando a nossa fé. Então pensamos, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sou uma pessoa boa? Será que o Senhor já não está vendo que eu tenho problemas demais? Uma coisa que eu aprendi durante as tempestades é que o Senhor nunca nos abandona e que Ele nos livra de cada uma delas, basta que confiemos nele. É isso que está escrito no Salmo 34, versículo 19. Além disso, eu aprendi alguns segredos que eu quero compartilhar com você neste vídeo. Mas antes disso, já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo. Tá bom? Então vamos lá! O primeiro segredo que você precisa aprender, seja grato o tempo todo. A gratidão deve fazer parte do seu dia a dia, assim como comer, tomar banho, escovar os dentes e dormir. Se você conseguir fazer isso, você verá que mesmo diante dos piores problemas, a sua confiança em Deus será enorme. Eu quero ler com você os dois primeiros versículos do Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Não foi por acaso que o salmista disse como é bom render graças ao Senhor. Um estudo prova que a gratidão constante gera em nós uma força muito grande. Isso porque sempre que nos lembramos de algo bom que aconteceu no passado, o nosso cérebro libera uma substância chamada dopamina, que fornece ao nosso corpo uma sensação de alegria, satisfação e relaxamento. Isso reduz a depressão e nos liberta das emoções negativas que nos entristecem. Se você se acostumar a ser grato pelas coisas que já recebeu de Deus, a sua mente e o seu corpo conseguirão suportar os momentos difíceis com muito mais facilidade e te ajudarão a manter a sua fé inabalável. Lembre-se disso, todas as vezes em que você estiver com muita vontade de reclamar, respire fundo e não diga nada. As suas palavras têm poder, então busque dizer somente palavras de esperança e de vitória, mesmo que você não esteja com vontade. Eu sempre faço esse exercício de gratidão nos momentos difíceis e eu tenho visto o quanto funciona. Então, a partir de hoje, profetize que tudo vai dar certo e você verá que aquela nuvem escura de pessimismo e derrota sairão da sua vida e, se for da vontade de Deus, o seu milagre vai chegar. Segundo segredo, use as tempestades para crescer Pode parecer estranho, mas a sua confiança em Deus vai se tornar inabalável a partir do momento em que você escolher usar as tempestades para crescer. Sim, vai doer um pouco, mas essa dor é necessária para que você amadureça e encara situações de outra maneira. Veja o que a Bíblia diz em Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Certa vez, eu estava na minha igreja pregando num culto de jovens e a igreja estava praticamente vazia. Ao final daquela ministração, um membro se aproximou de mim e disse que eu não sabia pregar e que Deus não havia me chamado para ser pastor. E é por isso que eu não estava tendo resultado. Aquilo foi como um balde de água fria em mim. Eu fiquei muito triste, abalado e eu até pensei em desistir de tudo. Mas depois eu pensei bem e eu vi que eu poderia usar aquela tempestade que surgiu para crescer e me fortalecer. Eu usei aquelas palavras duras como motivação para estudar mais e fazer tudo o que eu achava que era preciso para me tornar melhor a cada dia. E hoje, graças a Deus e também àquela decisão de não me vitimizar, eu tenho pregado a Palavra de Deus todos os dias para mais de 3 milhões de pessoas aqui na internet. E depois, é claro, outras tempestades piores vieram. E o que eu fiz? Coloquei em prática tudo o que eu aprendi com aquelas duras críticas e, como resultado, eu tenho visto que a minha confiança em Deus não tem sido abalada e eu tenho conseguido vencer todas as minhas lutas. Desde então, sempre que algo inesperado surge, eu não digo mais, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? E sim, como eu posso crescer com isso, Senhor? Então, meu irmão, quando algo ruim acontecer na sua vida, não fique se fazendo de coitadinho e nem sinta pena de você. Em vez disso, analise toda a situação e peça sabedoria a Deus para te revelar formas de crescer com essa tempestade. Em pouco tempo, a sua fé será fortalecida e você conseguirá passar por qualquer dificuldade louvando ao Senhor. O terceiro segredo, mantenha a tranquilidade. Eu sei que não é fácil permanecer tranquilo quando tudo dá errado e que parece que não há mais solução, mas isso fará toda a diferença na sua vida e te ajudará a confiar plenamente em Deus, mesmo nos piores momentos. E como você pode fazer isso? A Bíblia nos dá um exemplo claro de como devemos proceder. No Salmo 62 está escrito, Confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Eu não tenho dúvidas de que o rei Davi escreveu estas palavras logo depois de ter olhado para trás e visto tudo o que Deus já havia feito em sua vida até aquele momento. E assim como ele, olhe para o seu passado e veja tudo o que você enfrentou para chegar até aqui. Lembre-se do quanto Deus foi fiel em todas as vezes que você pensou que já tinha chegado no fundo do poço. Você pode manter a tranquilidade mesmo em meio à tempestade, porque Deus é o seu refúgio em tempos difíceis. As pessoas até vão olhar para você e pensar, nossa, ele não vai ficar abalado com essa situação? Será que ele não está se importando? A verdade é que você aprendeu o segredo de confiar em Deus. E por isso você ora e fica tranquilo e não perde a paz durante os problemas. Você sabe que Deus está com você e a sua confiança se torna tão grande que nada te derruba mais, assim como o salmista disse. Por isso, meu irmão, lembre-se desses três segredos, seja grato, use as tempestades para crescer e mantenha a sua calma. Deus nunca é pego de surpresa, então descanse o seu coração na certeza de que Ele está no controle de tudo. Não há nada que aconteça com você que Ele já não saiba e já não tem a solução. Certa vez, Jesus estava diante de uma multidão faminta, porque há muito tempo eles estavam seguindo o sem comer. Então Cristo perguntou ao seu discípulo, Filipe, como alimentar aquele povo. Veja o que a Bíblia diz. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Observe que Jesus já sabia o que iria fazer diante daquela situação tão complicada. Ele iria multiplicar os pães e peixes. Da mesma forma, o Senhor já sabe como resolver cada situação difícil na sua vida. Por isso, continue crendo que Ele está cuidando de você e que todas as coisas irão contribuir para o seu bem. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você e você vai colocar em prática tudo isso que você aprendeu nesse vídeo. Você vai ser grato, você vai usar essas tempestades para crescer e você vai manter a calma. Glória a Deus! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Agradecer pelo dia de hoje, pela fé que o Senhor mesmo colocou em nosso coração. Queremos te agradecer também pelas vitórias que o Senhor já nos deu lá atrás. Oh meu Pai, quantas vezes nós achamos que não tinha saída, nós pensamos em desistir de tudo e mesmo assim o Senhor foi fiel, o Senhor não nos abandonou, não nos deixou morrer naquele deserto. Oh meu Pai, quantas vezes nós ficamos escravos do pecado, quantas vezes nós não conseguimos sair daquela situação difícil e mesmo assim o Senhor foi misericordioso, o Senhor nos ofereceu uma nova chance e por isso, meu Pai, nós não vamos deixar mais que as tempestades da vida roubem a nossa paz, a nossa fé. Pelo contrário, Senhor, nós profetizamos a vitória, nós cremos que o inimigo já está derrotado, nós cremos que a vitória pertence ao povo de Deus e nós somos o Teu povo, Senhor, nós somos Teus filhos amados. Então, meu Pai, enche o nosso coração de esperança, o nosso coração de fé e que as pessoas ao nosso redor vejam que a alegria do Senhor em nossas vidas é a nossa força. Oh meu Pai, nos ajude a manter a calma e que nós não venhamos temer más notícias, mas que nós estejamos preparados com o coração firme para tudo que vier contra nós. Ajude-nos, Senhor, a manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele já venceu este mundo e tudo aquilo que nos aflige hoje. Nós entregamos nas Tuas mãos os nossos problemas, as nossas necessidades e os nossos conflitos internos. Tira de nós, Senhor, toda a depressão, todo o medo, toda a angústia e que nós venhamos louvar o Senhor em todos os momentos da nossa vida e que a gente consiga, meu Pai, a andar sobre as águas, assim como Pedro fez quando Jesus o chamou. Em nome de Jesus, oh Deus, nós entregamos nas Tuas mãos e já te agradecemos, porque cremos que o Senhor já está trabalhando em nosso favor e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.